E olha, o Zoológico de Brasília ganhou um concurso de enriquecimento ambiental. Sim, a nossa equipe foi até lá de ver de perto como os animais são cuidados. E você mata a saudade do Tarik Augusto. Pra quem acha que no Zoológico os animais ficam presos e sem cuidados, está totalmente enganado. Aqui, os bichinhos são muito bem tratados. E é com esses materiais que essa turma garante o bem-estar deles. Então a gente trabalha também com condicionamento animal e com observação desses animais. Que a partir dessa observação desses animais é que a gente vai começar a construir alguma coisa pra eles terem nos recintos que são esses enriquecimentos ambientais. Então, a partir da observação, aqui eu vou saber o que eles precisam para que a gente consiga fazer isso. E tem todo um planejamento semanal, pensando na saúde física e mental de cada espécie. É o bem-estar físico e mental dos animais. O Brian é veterinário e também supervisor do bem-estar animal do Zoológico. Ele explica como funciona a atividade. E a gente colocou dentro de um brinquedinho um pouquinho de patê pra estimular um pouco desse comportamento mais natural dele, de procurar o alimento e tudo. Isso é que aumenta a complexibilidade do ambiente dele, né? Então esse animal vai ter um pouco mais de dificuldade, vai poder interagir, vai poder brincar. E isso tudo aumenta o bem-estar desse bicho. Esse trabalho é feito todos os dias aqui no Zoológico de Brasília. A ideia é garantir o bem-estar dos animais, como eles estão fazendo com o cachorro vinagre. A prática, que surgiu há mais de 20 anos, ganhou até um prêmio internacional de enriquecimento ambiental. Então a gente se inscreveu, né? Mandando os vídeos dos enriquecimentos. A gente acompanhou a página e recebeu um e-mail falando que nós fomos um dos ganhadores. O Zoológico de Brasília ficou em primeiro lugar, foi o prêmio máximo. O prêmio foi de 300 dólares, que será revertido em materiais para os próprios animais. E esse prêmio é justamente para comprar mais materiais, materiais mais resistentes para espécies maiores. Então a gente reverteu todo esse valor com novos enriquecimentos, mais resistentes. Prêmio merecido.